Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas na nossa aula família versus escola em disputa pelos tempos infantis. Para tratar da temática de hoje, nós contamos com a professora Renata, que já esteve conosco na aula anterior. Como nós vimos na aula 2, as crianças nem sempre foram para a escola, embora a gente generalize a instituição escolar, atualmente ela seja uma instituição legítima, para, no momento da institucionalização, foi uma disputa bastante intensa entre a família e a escola. Então Renata, você poderia falar um pouco sobre essas disputas, eu falei aqui no singular, mas acho que eram disputas mesmo, porque o que as crianças afinal faziam, pelo menos no século XIX, por que foi tão difícil, vamos dizer assim, para a maior parte das crianças passarem a frequentar as escolas? Você poderia falar um pouco, porque a gente, às vezes, naturaliza a relação escola e criança, infância, e também que a família, aparentemente, sempre foi muito favorável ainda da criança na escola. E quando a gente volta aí na nossa história, a gente percebe que nem sempre foi uma relação fácil e não foi fácil essa conquista. Então você pode falar um pouquinho, por favor? É importante marcar que nessa passagem do século XIX para o século XX, nós tínhamos duas realidades bastante distintas. Uma para as crianças das famílias abastadas e uma outra para as crianças das famílias populares. O que que acontecia no caso das famílias abastadas? Essa relação com a escolarização, com o aprendizado dos conteúdos, dos comportamentos, ela acontecia em casa. Então, essas famílias, elas contratavam professores, que eram denominados preceptores, para ensinar não só os conteúdos, e aí conteúdos muito próximos aos conteúdos que depois se disseminarão no sistema escolar, nas escolas públicas, mas também os comportamentos, formas de se relacionar e se comportar na sociedade. Eu lembro de um romance chamado Os Meus Romanos, da Ina von Binzer. Que é ótima, né? Sim, no qual ela retrata como foi essa chegada, ela não era brasileira, né? Cabe lembrar que muitos desses preceptores, eles eram contratados e vindos de outras localidades, da França, da Alemanha, eram contratados por famílias brasileiras, e nesse romance ela conta como foi essa estadia no Brasil, a relação com a família brasileira e ensinar as crianças brasileiras. E ela era alemã, né? E ela era alemã, sim. Logo após esses ensinamentos que aconteciam no âmbito doméstico, essas crianças eram enviadas ou para colégios, ou até mesmo para as universidades fora do Brasil, né? As universidades não eram ainda uma realidade muito corrente nesse contexto. No caso das crianças das classes populares, essas crianças eram muito importantes para as famílias, mas como mão de obra. Então, eu penso que existiu todo um trabalho muito maior de convencimento para essas famílias das classes populares do que talvez para as famílias das classes abastadas. Porque, para essas famílias, ter as crianças em casa, ter as crianças auxiliando nas tarefas domésticas, e muitas vezes não só nas tarefas domésticas, mas nas tarefas do campo, né? Na época da colheita, na época do plantio, era mais difícil, né? Liberar esse tempo da criança para que ela pudesse frequentar as horas do trabalho escolar. Longe da família e não auxiliando nessas tarefas. Tanto é que os professores, né? Em seus relatórios, professores primários em 1870, por exemplo, já houve uma grande demanda pelo ensino obrigatório por conta desse problema. Porque, na verdade, o que eles traziam nos relatórios, né? Acho que é interessante aqui mencionar que as crianças, então, elas saíam para a colheita, né? Então, assim, elas abandonavam, mudavam de localidade. E os professores diziam, mas, espera aí, como que a gente consegue, né? Frequência escolar sem obrigatoriedade. Então, essa foi uma demanda forte, inclusive, dos professores. Claro que teve um fator político importante, depois isso foi, né? Posto na legislação, mas os professores traziam isso fortemente, né? Sim, com certeza. E com o passar do tempo, até essa questão de considerar, né? Esses períodos, né? Que a criança estava fora mesmo. Então, não tinha como obrigá-la a frequentar as aulas. Então, eles montavam calendários, né? Que previam lá a época de férias, de recesso, coincidentes com a época, as épocas de plantio e de colheita. Mas isso já é, né? No século XX, anos 1910 para frente, né? Aí já é, né? A gente já tem aí um momento que é considerada essa situação. Mas, até então, era visto como um problema, né? E quando, antes mesmo dos grupos, essa questão já era tensa. Já era tensa, sim. Não se intensifica mesmo com os grupos. E antes mesmo, com os grupos, né? Renata, a gente que falou na aula anterior, quando a gente pensa nessas crianças de classes mais ricas, menos abastadas, havia tipos de escola também diferentes para essas crianças? Como que era, né? E mesmo essa frequência, quando a gente pensa nessa disputa na família, né? Como que ficava isso? Porque o grupo não foi uma... Quando a gente pensa nos grupos, ele vai se expandindo, só que não são todas as crianças que podem frequentá-lo, né? Pela questão da localidade, né? Sim, com certeza. Os grupos escolares eram uma realidade nos grandes centros, né? E eles tinham uma organização que previa quatro anos letivos, né? Para a consolidação, para a finalização do ensino primário. E era frequentado pelas crianças que viviam nessas localidades, que era, na sua grande parte, né? Crianças provenientes dessas famílias que chamamos aqui avastadas. Para as crianças dos meios rurais, nós tínhamos as escolas isoladas ou escolas reunidas. Que eram escolas com uma organização completamente distinta, né? Um professor para várias crianças, em vários níveis de conhecimento. E tinha também um programa menor, né? Um programa mais reduzido. Então, essas crianças nas escolas isoladas, nas escolas reunidas, conseguiam cumprir lá o ensino primário em dois anos apenas. Então, existia, sim, essa diferença. E, Renata, você estudou, né? No seu mestrado, no doutorado, a festa escolar, as festas, né? Melhor dizendo. E quando a gente pensa no tema da aula de hoje, como que a gente pode, né? Porque, assim, aparentemente a festa é para festejar somente. Mas, quando se trata, né? Dessa disputa que a gente está tratando aqui, que a gente está discutindo nesta aula, como que as festas, né? Elas ajudaram? Você poderia comentar o papel das festas nesse... Claro. Nesse convencimento, vamos dizer assim, das famílias, né? Para as crianças frequentarem as escolas? Sim, com certeza. As festas, elas foram bastante importantes. Cumpriram um papel aí bastante importante, que foi de dar visibilidade a tudo aquilo que acontecia na escola, né? Então, vamos nos imaginar na situação daqueles pais, naquele contexto, né? Como deixar, e aí independente, eu acho que da classe social, né? Como deixar, como matricular a minha criança nessa instituição que eu nem conheço, que eu nem sei o que vai acontecer ali, né? Durante quatro, cinco horas, eu vou estar ausente do controle da vida da criança, né? Então, as festas, elas tinham como um dos objetivos dar visibilidade aos trabalhos escolares, dar visibilidade a tudo aquilo que acontecia dentro da escola, ao trabalho do professor, ao trabalho das crianças. E a participação das famílias se tornava elemento fundamental para o sucesso das festas, né? Então, a festa bem-sucedida era uma festa que tinha a participação das famílias, não só das famílias nucleares, mas também das famílias extensas, né? A festa, ela tinha como objetivo disseminar para a maior quantidade de pessoas, divulgar aquilo que estava acontecendo nas escolas. Então, eu trouxe aqui uma citação que eu gostaria de ler da revista de ensino do ano de dezembro de 1908. Era preciso, à medida que fossem surgindo escolas modelo e grupos escolares, que também surgisse e fosse logo posta em prática a ideia de tornar bem patente e clara a excelência da nova processologia aplicada ao ensino. Surgiu, então, a feliz ideia das festas escolares no fim de cada ano letivo, pelas quais se pudessem tornar bem frisante o desenvolvimento admirável e real das crianças, educadas nas primeiras escolas modelos e grupos escolares criados. Nessa citação, a gente percebe muito bem a visibilidade que se dava a tudo aquilo que acontecia na escola. Existe uma outra citação que eu gostaria de fazer, esta de um outro periódico também, bastante recorrente, importante no período, chamado A Escola Pública. Essa citação é do ano de... desculpem. Essa citação é do dia 15 de dezembro de 1896. No dia 27, encerraram-se as aulas da sessão masculina da Escola Modelo Caetano de Campos e Escola Complementar. Ao meio-dia, começou em todas as salas a execução do programa, que constava de cantos, exercícios orais sobre as disciplinas estudadas durante o ano, exercícios de declamação, etc. Em todas as classes, houve grande concorrência de visitantes, principalmente das famílias dos alunos, que felicitaram calorosamente os professores e os resultados obtidos. Em cada sala, encerrou-se a solenidade pela distribuição dos boletins de promoção e prêmios oferecidos pelos professores aos seus alunos. Bom, essa citação mostra bem claramente esse trabalho de convencimento das famílias. A ideia de que a escola era o lugar mais apropriado para a formação das crianças, para a educação das crianças. As festas, elas também se tornaram oportunidades para o estreitamento dos laços. E não só isso, também para a formação das famílias. Então, era bastante comum os professores, os diretores, discursarem sobre temas de relevância, não só para a formação das crianças, mas também para a formação das famílias. Então, discursos, por exemplo, sobre o bom cidadão, no caso, o bom cidadão republicano, ou a vida familiar, como essa vida familiar deveria se organizar. Ou seja, a ideia de que a festa deveria ser educativa para a população que dela participava. Bom, isso tudo, Rita, foi num primeiro momento de efervescência, num primeiro momento mesmo de constituição, de consolidação dessas ideias. Com o passar do tempo, e nos anos finais desse primeiro período republicano, o que é 1920, 1930? 1920, 1930, a gente percebe uma diminuição dessas notícias. De festas. Sobre as festas escolares. E não só a diminuição dessas notícias, como também a contestação desses acontecimentos. Então, as festas, se num primeiro momento foram importantes, não só para divulgar os ideais republicanos, o trabalho da escola, a formação do professor, a formação dos estudantes, num segundo momento, elas passam a ser contestadas, até mesmo como causas perturbadoras do ensino. Que é a citação que eu gostaria de fazer, presente no Anuário de Ensino do Estado de São Paulo, do ano de 1908, 1909. Uma outra causa perturbadora do ensino, são as festas de caráter mais ou menos teatral, com que muitos grupos escolares, e algumas escolas isoladas, encerram os trabalhos do ano letivo. Essas festas, de valor educativo muitíssimo contestável, perturbam extraordinariamente o ensino, por causa dos ensaios que exigem. As crianças, no entusiasmo das festas em preparo, esquecem os preceitos disciplinares, abandonam os estudos e adquirem o hábito pernicioso da vadiagem. A escola deve ser alegre, deve ser festiva, para que a criança se sinta bem nela. Mas, por certo, não será com a interpretação de comédias e revistas que tal intuito se conseguirá. Bom, nesse relatório, o inspetor Miguel é bem implacável, com relação às festas, deixando ali vários argumentos para que elas fossem ou retiradas ou que mudassem de sentido dentro do contexto escolar. Ótimo, Renata. Eu penso que as suas considerações, elas trazem referências importantes para a gente perceber que nem sempre as famílias tiveram a escola como uma instituição legítima para educar as crianças. Eu sempre gosto de chamar uma frase do Fernando Pessoa que é, primeiro, estranha-se e depois entranha-se. E eu penso que voltar nesse momento em que as famílias, elas de fato, primeiro assim, que os professores, desde o século XIX, mesmo ao longo do início do século XX, eles tinham as famílias como alguém, eles falavam que eram ignorantes. Então, os pais com essa ignorância, como vão reconhecer a importância da escola? E a escola assumiu um papel também relevante, né? Então, você mencionou as festas e esse caráter educativo que elas assumiram, mas a própria escola, né? Então, na propagação da saúde pública, né? Então, como que a escola também queria impor novos hábitos, novos valores, não só republicanos, mas também de saúde, também de referências aí ao que era melhor no momento, né? Porque a gente, você mencionou na aula anterior, a ventilação das salas, a preocupação com o asseio, a gente estava vivendo um momento importante aí, né? De urbanização, de novos conhecimentos. Então, retomar Fernando Pessoa, né? Nos faz a questionar as coisas que a gente acredita como naturais, né? E pensar que algumas coisas que a gente vê hoje como tão entranhadas, né? Ou seja, tão interiorizadas, elas foram fruto de muitas resistências, muitas lutas, né? Muitas... e também conquistas. E, na aula de hoje, a gente percebe o papel das festas, né? Que, atualmente, as famílias vão, já sabem quando tem lá as festas escolares, a festa junina, qualquer festa, a família... Eu não estou dizendo que, atualmente, a relação não é tensa, né? Entre família e escola. Da mesma maneira, é um momento importante, no final do século XIX, início do XX, que é essa configuração do espaço público e privado, né? Então, assim, as escolas isoladas, né? Que se chamam depois dos grupos, mas as escolas que funcionaram, que a gente viu no século XIX, elas eram em casas. Então, elas eram espaços particulares. Estava a família, chegava, não tinha formalidades, né? Não tinha muros. E, quando a gente tem essa transição, como você se referiu, né? Os pais deixaram as crianças quatro, cinco horas. Por quê? Porque era separação, né? Então, a escola, ela realmente, a partir do momento de entrada até o momento de saída, ela era ela que gerenciava aí, né? Que tinha aí o tempo da criança, né? As aulas, enfim, o que as crianças faziam. Então, tudo isso, para hoje, né? Enfim, agora, pensar nessa transição é importante. Por que tanta resistência, né? Então, mesmo alguns pais diziam, mas, mas para quê? Tem que aprender mais que ler e escrever, né? Meus filhos vão para colheitas. Então, esses relatos todos demonstram esses esforços e essas lutas aí existentes na nossa história. Então, a gente agradece muito, Renata, as suas contribuições. A gente agradece também vocês pela presença e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.